Lá, lá, uê, lá, ya Lá, lá, uê, lá, ya Ê, ê, ê Lá, lá, uê, lá, ya Lá, lá, uê, lá, ya Lá, uê Faço qualquer coisa mesmo Se for absurdo Tudo nesse mundo pra te merecer Te merecer Faço qualquer sacrifício Nada é difícil Tudo nesse mundo pra te merecer Só pra você eu confesso Todo dia eu peço pro reino do universo Me trazer você Me trazer você Pode parecer loucura Mas é minha cura Tudo que eu mais quero é ficar com você Com você Eu perco o mundo Eu perco o mundo Sem você Sem você Sem você Sopro calado Inconformado Sem você Sem você Eu perco o mundo Eu perco o mundo Sem você Sem você Sem você Sopro calado Inconformado Sem você Sem você Sem você Lá, lá, uê, lá, ya Lá, lá, uê, lá, ya Lá, lá, uê, lá, ya Ê, 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 ê Lá, lá, uê, lá, ya Lá, lá, uê, lá, ya Lá, uê, lá, ya, lá, uê Faço qualquer coisa mesmo Se for absurdo Tudo nesse mundo Pra te merecer, te merecer Faço qualquer sacrifício, nada é difícil Tudo nesse mundo pra te merecer, te merecer Só pra você eu confesso, todo dia eu peço Pro rei do universo me trazer você Pode parecer loucura, mas é minha cura Tudo que eu mais quero é ficar com você Eu perco o rumo, eu fico o mundo sem você Fico o mundo sem você Sofro calado, inconformado Sem você, sem você Eu perco o rumo, eu fico o mundo sem você Sem você, sem você Sofro calado, inconformado Sem você, sem você Eu perco o rumo, eu fico o mundo sem você Eu perco o rumo, eu fico o mundo sem você Eu perco o rumo, eu fico o mundo sem você Eu perco o rumo, eu fico o mundo sem você